Bom gente, olha que legal. Eu agora estou com o Carlos Endrio, que é um intérprete. Eu imagino que toda a cadência daquele momento vai... Aliás, imagino não. Cadência daquele momento vai através da sua voz. E da voz das pessoas que estão te acompanhando. Eu quero começar entendendo um pouquinho da sua carreira, do que você já fez, como é que você chegou aqui na Vila da Barra. Bom, apesar de já ter um trabalho consolidado no samba aqui de Manaus, como intérprete de escola de samba do grupo especial, é a minha primeira vez, minha estreia. Agradeço o convite do meu mestre de bateria, mestre Léo, do presidente Apolo, que me fizeram esse convite. E eu fiquei muito feliz de ser muito bem recebido por toda a comunidade aqui da Compensa, da Vila da Barra. E ainda mais falar de um tema que eu tenho certeza que vai gerar muita curiosidade, não só de quem for no sambódromo assistir o nosso desfile, como todos que ouvirem e saberem um pouquinho do nosso enredo. Me conta um pouquinho da emoção, né? Quando chegou pra ti o samba-enredo, lá pela primeira vez, que você começou a cantar, a voz da gente tem uma vibração sonora, né? Que reverbera pra gente, reverbera também pras pessoas. Me conta um pouquinho dessa sensação da construção e das primeiras vezes que você cantou esse samba-enredo. A primeira vez que eu escutei o samba eu já achei diferente, né? Tanto pela melodia quanto pela própria letra dele mesmo, pela própria história que ele conta. E eu sempre procurava falar tanto com os compositores quanto com os autores do enredo, pra saber o que eles queriam, o que eles estavam pensando com aquele samba, o que eles esperavam que eu também colocasse na minha interpretação no samba. E acabou que fluiu o samba, que a gente conseguiu colocar tanto bastante emoção quanto bastante pulsação nele. Ele chega a ser aquele samba que a gente tem momentos que ele passa a informação, passa aquela melodia, mas tem momentos que ele dá aquela pulsação que é quando a escola vibra mesmo. O coração vibra mais forte, né? Com certeza. Bom, conversando aqui com o pessoal, são seis minutos a canção, mas a passagem lá dos três mil integrantes são setenta minutos. Como é que é a preparação de um intérprete pra gritar, cantar, vibrar por tanto tempo ali? Como é que vocês fazem? É, isso aí esqueceu de segurar a emoção também, né? Que a gente precisa segurar, senão na hora desanda tudo. Bom, a nossa preparação nos ensaios aqui, a gente vem fazendo mais ou menos a mesma quantidade de minutos que a gente vai fazer no desfile. Lógico que lá é andando, é mais difícil, né? E a gente sempre procura refeições leves, não beber nada gelado, se preparar, técnicas, preparar também o nosso organismo pra poder não estar tão cansado, tão desgastado no dia, né? E apesar de segurar a emoção, a gente precisa dosar ela na voltagem certa, que ela também impulsiona a gente ali pra poder soltar a voz, pra poder botar bastante emoção no samba. Junto com você, são mais quantas pessoas cantando? Nós somos sete, oito, contando comigo, nós somos oito cantores, né? Que fazem parte do nosso carro som, nossa sala musical e ainda tem também a nossa harmonia, né? Cavacos, violões e toda a equipe que tá ali dando suporte pra gente. Bom, gente, como vocês podem perceber, é um verdadeiro arsenal que se monta pra fazer um trabalho grandioso, como é o desfile da Vila da Barra. Parabéns, é bonito demais escutar vocês e olha o que eu ainda escutei, foi pelo Instagram, né? Ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo e de ver toda essa emoção acontecendo na hora mesmo, né? No, como diz na minha terra, no pega pra capar. Muito sucesso na hora, muito brilho pra vocês e que vocês possam tocar o coração de muitas pessoas que vão assistir vocês lá. Ah, com certeza, você já vai ver na íntegra, né? Já vai ver no desfile, sábado, se Deus quiser vai ser uma festa maravilhosa, é um desfile maravilhoso. Como você mesmo falou ainda agora pro nosso diretor e pro nosso presidente, um desfile épico. A Vila da Barra vem magnífica, com samba maravilhoso. E eu me sinto muito honrado de ser a voz que vai levar esse samba não só pro Carnaval de Manaus, do Brasil, mas o mundo inteiro ouvir falar de Ratanabar. Pode dar uma palhinha pra gente? Claro. Microfone cedo. Embarca nesse sonho, amor, que pra Ratanabar eu vou. O vento forte soprou, meu coração explodiu, chegou a vila mais charmosa do Brasil. Embarca nesse sonho, amor, que pra Ratanabar eu vou. O vento forte soprou, meu coração explodiu, chegou a vila mais charmosa do Brasil. Lindo demais, continue acompanhando a TVCH e estamos cada vez mais perto de você. Sou do amor e pra Ratanabar eu vou.